O que é isso? É cemitério à noite, esses caras acabaram de fazer um show, meu, eu dou tiro em todo mundo, é dança de rua, é street dance, é isso? O que é isso? Sensacional, Brasil! Sensacional! É os talentos dos jacarés, é o do Pedra Negócio, você faz alguma coisa, aí entra em contato com a emissora, você vem fazendo a televisão. Ó, daqui a pouco tem mais forró.com, hein? E tem o cantor Washington, brasileiro, também, chorado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o grupo Pérola Negra, forçando aí a dança de rua no jacaré. E agora? Ó! Olha lá, tá rodando o chão. Olha lá! Ó! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Que da hora! Deixa eu conversar aqui com essa série. Já estiveram aqui no programa? Já! Já estiveram aqui, já foi um sucesso, né? Muito legal! Agora eu achei da hora que ela acambalhou, ó! Que era mortal, foi lá? Mortal, isso! É? É, mortal! Isso! Quem fez mortal? Foi você? Eu e o Nego. Cadê o Nego? Aqui, ó! Nego, vai lá! Faz o outro mortal pra gente ver! Vem cá, Nego! Dá um ponta-guida pra eles! Vem cá! Faz um mortal aí pra gente ver, vamos ver! Vai! Ó lá! Ó! Ó! Pirulito, vem cá! Pirulito! Você é meu representante, Pirulito! Venha! Venha até aqui! Perde o papai! Pirulito! Manda ver! Isso! Pirulito! Vem cá, Pirulito! Dá a volta! Vai comigo, Pirulito! Pirulito, você... Você pode passar a mão na minha puta? Eu vou quebrar... Cara, peça atenção ao animal! Sem vergonha! Vem cá! Vem cá! Ó! Você viu como que ele deu o mortal lá? Hã? Viu? Vai lá! Tem que fazer igualzinho, Pirulito! Igualzinho! Toma a distância! Isso! Vai, Pirulito! Vai! Vai! Ele se concentra, Pirulito! Se preparou! Ele está se aquecendo, minha gente! Olha só o Pirulito! é pirulito! Mais um portal, Pirulito! Mais um portal... ... такая... Right! Está vendo natomiast redes sigma, Pirulito? Ali, Chega! Chega, Pirulito! O pessoal aprender dessa pequena é fácil não, não é um sincronismo tremendo, não é fácil não, viu gente? E as crianças aí em casa não vão querer fazer isso, não vai quebrar o pescoço, hein? O pessoal aqui é tudo treinado. É, exige um certo treinamento, assim, da pessoa que quiser aprender, né? Então o pessoal que quiser aprender dança de rua aí, pode falar com as feras aqui. Liga, tem algum telefone lá pra ler? Tem, tem sim, é 011 São Paulo, né? 9779-0358. E pra quem tiver interessado em estar patrocinando o Pérola Negra, tem também o site www.perolanegra.org.com.br Querido, muito obrigado a participação de vocês aqui. Já vou voltar mais vezes aí, viu? Certo? Pirulito! Foi 10, viu? Show de bola!